Você será a primeira, Anne Eu vou acabar com você e deixá-la em pedaços Então o campeão não terá com quem batalhar na final Nesse estado, então ele terá que ouvir tudo que o presidente disser Ok, eu... A última coisa que eu esperava era uma batalha contra a Mitsuru Pelo menos até chegar aqui no topo do prédio Ok, ela já me traz um Pokémon tipo gelo, provavelmente É óbvio que isso é tipo gelo, cara Olha só, ele é azul Ok, oleana É hora de mostrar pra você um pouco da minha força Meu Deus, ela é nível 50 E se eu começasse... Eu tô pensando aqui E se eu começasse com o Dynamax no início da batalha? Seria um pouco arriscado porque eu estaria deixando de... Hum... Eu acho que eu vou tentar Eu vou com certeza dar hit kill nesse bicho E eu tenho que dar hit kill nos outros dois Pokémon também Se não, eu com certeza não joguei fora meu Dynamax E vou estar correndo muito risco quando ela lançar o Gigantamax dela Mas por enquanto, eu quero arriscar Manda ver, Cinderace Tomara que isso dê certo, minha nossa O Max Flare vai com certeza dar hit kill nesse Pokémon Agora rezar pra que ele consiga dar hit kill nos outros também Eu não sei se eu daria hit kill nele sem usar o Dynamax Talvez... É, talvez eu tenha me precipitado Eu não sei Enfim, eu só quis variar um pouco as coisas agora Que atrevido fazer isso com o meu parceiro Que atrevido é você, mulher Ok Qual vai ser o próximo? O Milosek Eu não sei que Pokémon é esse Não tem como eu trocar porque senão eu perco o meu Dynamax Vamos lá Seria muito engraçado se eu não perdesse o Dynamax E eu só... Enfim Só... Só botar a série dentro da Pokémon e usar a série de novo depois Isso tem que dar hit kill Ah não, você tá zoando Sério? Ah, Kaurang Droga, isso daí era tipo água Essa porcaria de Pokémon Ah não Ok, eu não vou... Eu joguei fora o meu... Meu Dynamax Mas que droga, cara Eu tinha que dar hit kill em 3 Pokémon pelo menos Pra isso valer a pena Ai, que saco Cinerase Eu sinto muito, amigão Ela agora vai ter 3 turnos de Dynamax de vantagem Isso é muito ruim Mas... Sejamos sinceros Não é como se fosse o fim do mundo Eu ainda vou conseguir vencer a Oleana Porque ela é a Oleana Não é nenhum grande treinador como o Leon Coisa do tipo Ela tem Pokémon bem fortes, mas... Nah, não é como se fosse uma real ameaça pra mim Cinerase, você vai perder o seu Dynamax agora Eu acho que era uma boa se eu tivesse trago o Abram no Snow Que ele teria um Ice Punch ou Blizzard Eu tenho certeza que isso daria muito dano nesse Pokémon aí Porque ele parece tipo dragão Meu Deus, não dei dano nenhum nele agora Ok Se eu sobreviver esse próximo dano do Venom Shock Eu devo trazer o Abram no Snow logo, imediatamente Porque não tem jeito Ele com certeza é um Pokémon tipo dragão Olha só pra cara dele Ele é um dragão ou é um dinossauro Se ele não for nenhum desses dois, eu me aposento Vamos lá, amigão E eu vou já experimentar de cara o Blizzard Acho que é o Blizzard É uma ótima empresa de jogos também, eu devo dizer Mas não tão boa quanto a Blizzard Uma Yokai muito boa Enfim, o que eu tô falando? Foi envenenado, mas não tem problema Eu não pretendo usar o Abram no Snow nessa batalha depois disso daqui A não ser que seja pra atacar o próximo Dynamax que ela fizer Porque senão eu vou estar ferrado Blizzard Por favor Dê um bom dano Ah, isso daí vai me atacar primeiro Drop What the fuck? Você tá brincando Não é possível, cara Ela me deu um hit kill com um golpe de veneno Eu não sabia que isso era possível Essa não, cara Ok Fortnite Você é o nosso bot expiatório, cara Aguenta firme aí Você vai ter que fazer algum milagre aqui agora Eu vou usar a habilidade mais forte dele Ele tem que aguentar esse dano de fogo Ok, ele aguentou Esse troço com certeza tomaria um dano absurdo pro Blizzard Provavelmente hit kill Mas isso também deve dar um bom dano nele Oh Ok Ah Bom trabalho, bom trabalho, Corbinite Foi melhor do que eu esperava, cara Ok E o Cinder vem sendo, pô Maravilha, ele tá quase nível 60 Cara, eu não esperava isso do Corbinite Digo, ele tem um golpe muito forte Nesse Brave Bird Mas ainda assim, não é o que você espera Eu pelo menos achava que eu só queria tankar um pouquinho e dar um pouco de dano Mas nada mal, amigo, nada mal E agora esse deve ser o último Pokémon dela O Pokémon que vai fazer Dynamax Aliás, de Gantamax Não, ela ainda tem outro Droga Ah Vamos usar o Hasbro E ver o que isso vai fazer de dano Tomara que dê hit kill Seria ótimo Não, não deu Droga Ok Top 3 O que isso faz? Uou Ok Ai meu Deus Isso tá doendo mais do que eu pensava Ela deu outro Outro hit kill em mim Eu acho que eu não tenho escolha Eu tenho que trazer o Cinderace pra campo Ele com certeza vai acabar com ela só com o Powerball E aí sim eu vou ter que tomar cuidado com o próximo Pokémon Eu só vou ter dois PP pra usar o Powerball Eu vou ter que dar um PP up Ela desviou Você tá brincando com a minha cara Eu só vou ter um PP pro Powerball Eu não acredito Ok Não importa Eu tenho que spamar isso de qualquer forma Vamos lá Por favor Cinderace Acaba com ela Maravilha E já pode trazer a próxima Oliana Eu não tenho medo do que for Cara Eu tô muito ferrado Eu tenho medo sim Garbodor Esse é aquele Pedaço de lixo ambulante Esse é o meu último Pokémon Eu tenho que acabar com isso logo Manda ver É aquele Pokémon lixo Meu Deus Eu não vou dar muito dano nele Eu tenho certeza É melhor Cara Eu vou colocar algum Pokémon aqui Só pra tancar ele Só por precaução Eu acho que ele Não Eu não sei Enfim Deixa pra lá Eu só vou deixar ele aqui pra tancar o Miscote E É Eu sinto muito amigo Acho que eu posso te dar algo espetacular Como O de Kanta Max Na torre do Rose É Que honra A minha Tomar uma surra Pra um Lixo gigante Com um avião E um navio Preso dentro dele E um prédio também O prédio é mais Ah Meu Deus do céu Tem muita coisa nesse Pokémon Deve ter sido muito divertido Fazer o design dele Ai meu Deus Isso não vai ser nada divertido Aguenta firme Hã? Pera Ele Ele realmente aguentou firme Nossa foda Você deu Ele tancou isso Tá legal Por essa eu não esperava Wimscote Você Você mostrou Pra que que você tá aqui Cara Você aguentou um golpe Muito forte Que o Syndra Não aguentaria de jeito nenhum Nem o meu Tanker O Dress Não aguentaria Então essa é a hora Perfeita pra usar O Wimper Potion Você Não será esquecido Meu amiguinho Eu só esqueci seu nome Mas Aqui vai um golpe Que eu já era boa nele Bem há muito tempo atrás Tipo há 40 anos atrás Você está inseruando Que eu tenho mais de 40 anos Eu tenho 35 É claro Claro Mitsuru Claro Ok Não na melhor Eu acho que dá pra gente Enrolar com alguns turnos Usando Corfinite Por exemplo Meu Deus Só tem 3 pokémons vivos Corfinite E o Gorducho Eles tem que segurar 3 Aliás 2 turnos Desse carinha Eu acho que A matemática não poderia estar Mais certa A gente vai conseguir segurar Pelo menos 2 turnos Com esse cara No Gigantamax E aí ele vai perder o Gigantamax Minha nossa Eu dei muito dano E ainda diminuiu a defesa dele Isso é perfeito Mas aumentou o dano dele Droga Aliás Foi agilidade Ah Deus Corfinite Foi um prazer Conhecer você Cara Mas você fez um estrago Contra ele Você fez o nome Nessa batalha também Meu amigo Muito obrigado Você brilhou demais aqui Mais do que eu pensava até Ok Só falta mais um turno Pra ele cair Eu tenho o Gorducho aqui E eu tenho o Cinderace Eu vou trazer o Gorducho Só por segurança Talvez o Cinderace Nem seja usado Ou talvez o Gorducho Tome hit e kill Pera Eu contei errado De novo Eu Eu provavelmente Contei errado Ele só Eu já tava no terceiro turno Eu sou um Eu sinto muito o pessoal Beleza Aí vem Que que é isso Holy shit Ok Ok Não o melhor Dos golpes Que eu poderia ter tomado Mas Tudo bem Hammer arm Eu espero que você dê um bom dano E Pera Isso Isso finalizou ele Nada mal Mais uma vez Que eu não precisava Do Cinderace Se não fizer as contas Embora eu estivesse preparando ele Desde o início Bom trabalho Gorducho Eu acho que eu te subestimei Cara Mudou bem Nós vencemos a Oleana Eu acho que não fui capaz de vencer Oleana Você é uma mulher realmente desprezível Não Você não é Não pegue Não pegue tão pesada consigo mesma Isso é inaceitável O que é que eu estava pensando Qualquer treinador de ginásio Que chegasse até aqui Seria um problema para mim Sob circunstâncias normais Eu poderia ter tentado Enrolar um pouco mais Entretanto Todas as estrelas da sorte necessárias Já foram coletadas Façam o que quiser Não há nada que possa ser feito agora Como eu esperava de você Você e o Cinderace São imbatíveis Tchau tchau Tudo o que eu fiz Foi pelo bem Dos objetivos do presidente Oh Leon Nós já discutimos isso Centenas de vezes E ainda assim Você parece não entender Você que era suposto De ser o nosso campeão Eu acho que já entendi O suficiente presidente A única coisa que eu não entendo É por que deveríamos cancelar O torneio de amanhã Para solucionar um problema Que está há milhares de anos De nos afetar Qual é a diferença Que um dia ou outro vai fazer Meu trabalho como campeão Não é isso Essa loucura Meu trabalho é cumprir As partidas de campeonato E é isso que os cidadãos de Galar Realmente querem É isso que eu quero E é isso que todos estão ansiosos Para ver amanhã Não Você não entende Você não entendeu nada ainda Olhe em volta de nós Leon Olhe para toda a região de Galar Em nossa frente E você sabe Que toda a energia Que precisamos Para manter esta cidade Brilhante e viva Será extinguída Daqui a alguns milênios A população de Galar Hoje Nem sequer existirá Quando isso acontecer Mas o que Galar Quer hoje Não importa mais O futuro é muito mais importante Do que apenas um dia Nós precisamos agir O mais rápido Que pudermos Temos que tomar Essas ações Para evitar qualquer tragédia Para que possamos Ter um futuro melhor É Daqui a milhares de anos Certo Olha Eu acho que já entendi Sua preocupação Presidente E eu dou a minha palavra Que ajudarei em seus planos Assim que a partida de amanhã Estiver encerrada Lee Você não apareceu Quando tínhamos combinado Então Eu fiquei preocupado Que alguma coisa Estinha acontecido Pierce, a Marnie E toda a equipe L Vieram nos ajudando também Eu devo desculpas Hop Eu fiz você se preocupar A toa Há horas que os adultos Simplesmente não conseguem Discutir sobre alguma coisa Um com o outro Às vezes Nosso orgulho Entra no caminho Não se preocupe com isso Hop Vamos voltar para o hotel E vamos pegar Uma baita de uma janta Tá legal? É pela minha conta Então podem pedir o que quiser Se me der licença Presidente Rose E eu espero que assista A partida de amanhã Tenho certeza Que ela entrará Para a história Um dia Que entrará Para a história Você ainda não entendeu Jovem campeão Nós Não Eu irei mudar O rumo Dessa história A tarde seguinte Ei Hop Bom é isso Já conseguiu dormir bastante É você e sua equipe Que irão batalhar Mas O meu estômago Tá revirado Já desde que eu acordei Talvez você tenha comido Alguma coisa estragada No jantar ontem Hop Desafiante é As partidas da final Vão começar em breve E eu tenho que te levar Para o estádio O que é tudo isso? Você não aprendeu Sua lição ontem? Se você quiser Eu posso te dar uma ajudinha Com o meu Real abum Eu vou ficar Muito feliz Em te ensinar Uma lição de novo Ah não Espere Eu não sou Como aquele Pessoal da Liga do Mal Eu sou uma Pessoa do Bem Assim dizendo Eu soube O que aconteceu ontem A senhora italiana Pode ser um pouco extrema Quando deseja realizar Todos os objetivos Do presidente Parece que ela estava Reunindo um grupo Seleto de pessoas Da liga Para poder realizar Isso tudo em segredo Quando ela precisasse Para Bem Para as coisas Que aconteceram Na noite passada Mas Vocês não precisam Se preocupar Com a equipe hoje Todos nós aqui Somos pessoas do bem Yay Bem Se ela está falando Acho que podemos Confiar nela Certo, Anne? Vamos lá Eu não posso esperar Mais um minuto É, tem uma hora Também Eu já vou Você gostaria Que eu te mostrasse O caminho Para a história De Will, não? Ah Não precisa não, dona Eu sei o caminho Sozinho Entendido Venha falar comigo De novo Se precisar de ajuda Ou então Use o taxi voador Bem aqui em frente Ok Pode deixar Mas por hora Eu vou só terminar Esse episódio por aqui Muito obrigado Assim que eu Que saco Aí Tá legal É hora de encerrar Esse episódio No próximo episódio De Pokémon Sword and Shield Nós participaremos Nas finais Do torneio Da Liga Pokémon E aparentemente O Rose Tem alguma coisa Guardada Para nós Bom É isso pessoal Quero fazer um agradecimento Especial A todos os membros Fetal Thief Ao Gas Spiner A Panapop Ao Soratari A Ma Alô Minha Otaquinha A Red Thunder A Kitty Kitty Mastermind Skull E Shui Kitty É Eu consegui aceitar de novo O nome de todo mundo Eu acho Eu espero Enfim Muito obrigado por assistirem Se você quiser Me apoiar no canal Se torne membro Clicando aqui embaixo Isso me ajudaria muito Muito mesmo E eu poderia continuar Fazendo essas séries Que dão menos visualização Mas que agrada Algumas pessoas Eu espero Bom É isso Eu vejo vocês No próximo episódio Eu espero Continuar vivo Até lá E que o Rose Não faça nada De ruim conosco E até mais